A nossa região é muito rica para passear, visitar, a gente tem que tirar uns três meses de férias para conseguir conhecer tudo. Alô, chefia! Ó, uma opção então para você e para quem não conhece, São José do Barreiro, Serra da Bocã, um lugar maravilhoso. A gente pôs até no mapinha aqui para localizar todo mundo, entre as cidades de São José, entre São José dos Campos e São José do Barreiro, são 179 quilômetros, daí umas 2 horas e 20, 2 horas e meia, tem caminhos alternativos ali, mas você vai passar ali com certeza pelo Vale Histórico, vai pegar bastante Via Dutra, depois você entra ali no Vale Histórico, cidade linda, maravilhosa, tenho grandes amigos lá, um abraço Zé para você. Ó, é uma cidade pequena, né? Mas a gente gosta de conhecer cidades pequenas também, que tem muita história para contar. E daqui de São José dos Campos, como você falou, né? Ficar essa distância, então é rapidinho, né? Dá para fazer um dia, voltar no outro, ficar bem tranquilo. Vou passar um fim de semana, maravilhoso. E olha só, 80% da economia da cidade gira em torno dos serviços. Então agora, sem as restrições da pandemia, né, que duraram aí dois anos, esse é um dos setores que voltaram a crescer. E cada vez mais o foco de São José do Barreiro tem sido a valorização do chamado ecoturismo. Não sabe o que é? A gente vai te explicar. Tiago Bezerra e André Bias fizeram uma reportagem para a gente. Sabe quando a vida está corrida, cheia de coisa para fazer, você precisa de uma pausa? Aqui pode ser uma boa opção. São José do Barreiro, cidade do Vale Histórico. Gente, não tem muita, né? São cerca de 4 mil habitantes só. Mas lugar bonito para conhecer tem aos montes. E olha, a igreja matriz aqui atrás de mim, erguida lá no início do século XIX, no tempo dos barões do café, definitivamente não é a única coisa que você precisa conhecer. São muitas paisagens, tanto na área urbana quanto na rural. É uma mais bonita que a outra. Sorte do Fábio, que mora no meio disso tudo. Mora e recebe gente também. Ele é dono de um hotel que ficou fechado por vários meses, mas reabriu em fevereiro. A gente acabou adquirindo essa unidade pelo potencial que eu vejo na região, né? Do turismo de aventura, o ecoturismo, né? Que a gente sabe do potencial que o Brasil ainda tem a muito explorar, né? A gente tem uma área de reserva aqui. A propriedade é uma área de 300 mil metros, né? Então a gente tem muita atividade a ser feita ainda. Por aqui, os hotéis são muito importantes. Eles estão entre os principais responsáveis por aquecer a economia local. Isso porque o setor de serviços representa cerca de 80% do faturamento da cidade. Com a gente estimulando o turismo aí para que aumente esse ticket médio, né? De permanência aqui na cidade, com certeza a gente vai gerar mais emprego, né? Porque a gente precisa de mão de obra. A gente tem feito, paralelamente a isso, a capacitação de profissionais, a mão de obra qualificada nessa área do turismo. O Paulo, turista de São Paulo, se hospedou em Barreiro com a esposa por seis dias. Eu frequento aqui já faz bastante tempo. 30 anos que eu frequento São José do Barreiro e esse hotel em particular que eu gosto muito, né? Além de caminhada, eu viajo muito de bicicleta também. Então aqui é o meu ponto de apoio, que eu vou para outros lugares, volto aqui para cá à noite. Eu só tenho a agradecer, né, cara? De ter tido a oportunidade de conhecer um lugar assim na minha vida, né? Eu acho que isso aí é um privilégio. Já o Flávio, também de São Paulo, não veio procurar só calmaria, não. Ele curte turismo de aventura. A gente veio fazer um passeio de moto, nós viemos em sete amigos, fomos a Tiradentes, depois um passeio pelo sul de Minas e paramos dois dias aqui para relembrar da cidade que a gente costumava vir quando era jovem. O passeio vale? Vale muito, vale muito. São José do Barreiro é porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado em 1971 para preservar a biodiversidade da fauna e da flora. Uma área de mais de mil quilômetros equivale ao tamanho de São José dos Campos, com vários atrativos, como trilhas e cachoeiras. O parque é lindo, sem dúvida, mas a natureza da cidade fora dele não fica atrás. Este lugar onde eu estou é a Cachoeira da Mata, fica no bairro do Formoso. E tem aqui uma lagoa bem grande, que o pessoal costuma vir para tomar banho de cachoeira. E se vier, precisa vir preparado, porque a água é bem fria, mesmo nos dias quentes. Mas vale a pena, porque este espaço está todo rodeado aqui por uma natureza densa, preservada e habitada por várias espécies, entre elas o lobo-guará e também a onça-parda. A cachoeira faz parte de um complexo de rios da Bacia Hidrográfica da Bocaina, que alimenta o Rio Paraíba do Sul. O caminho até ali é por uma trilha, de 10 minutos mais ou menos. Quem acompanhou a gente foi o Lucas, guia de turismo há 10 anos. Além da importância ecológica em si, para o sistema vivo, a gente diz, e para a nossa existência, é claro, o apelo ecoturístico é muito interessante, visto que o ecoturismo está crescendo, já tem aí umas três décadas, fruto dessa reconexão do ser humano com a natureza. A gente está vendo um questionamento aí dos paradigmas, o ser humano buscando através do turismo, do ecotur, mas precisamente, do turismo em áreas rurais, essa reconexão com o simples, esse sossego, esse desacelerar que a cidade impõe. Ainda que a gente enfrente algumas crises econômicas no Brasil, a gente tem visto um crescimento muito em função do apelo da natureza, de São José do Barreiro e da Serra da Bocaina. A parada seguinte foi para relembrar a riqueza histórica da cidade. Em 1831, a fazenda Catadupa foi importante para o cultivo do café. Há 10 anos, uma família comprou com tudo dentro. Na construção de colunas de pedra e paredes de tijolo adobe e pau a pique, tinha muita coisa. Móveis, ferramentas, até artefatos indígenas. Ela representa muito São José do Barreiro e da Serra da Bocaina pela sua pluralidade de valores. Ela é muito rica, muito multidisciplinar, heterogênea. Então você tem, quando você chegava aqui, por exemplo, há 10 anos atrás, quando os donos vieram, esse primeiro andar era um amontoado de coisas. E isso demandou uma labuta extrema para você não só organizar todo esse patrimônio aqui encontrado, como restaurar. Porque o restauro não é uma reforma, ele demanda cuidado. Você tem aqui a possibilidade de ensinar em campo. Essa fazenda se destaca pelo turismo pedagógico. O casarão ainda tem a senzala interna preservada. Quando o imóvel foi comprado, as correntes, os outros objetos já estavam aqui. O chão é de pedra e de terra. E outra coisa que chama a atenção é a altura. Apesar de a gente estar num casarão histórico, com o pé direito muito alto, aqui a altura não é tanta, tá vendo? Isso convinha aos patrões, porque os escravizados que viviam aqui embaixo geravam um calor humano e involuntariamente ajudavam a aquecer o senhorio ali em cima. A gente olha com um olhar crítico para os desdobramentos da cultura da escravidão, mas felizmente essa fazenda vem sendo ressignificada. Então ela permite essa interpretação correta do período e também vem trazendo agora um processo de renovação. Ela tem educação ambiental, tem educação histórica e vai muito além da questão do período escravocrata. Barreiro permite um turismo de experiência intenso, seja na parte histórica, seja na natureza. Permite uma real imersão nessa realidade, além de desfrutar as delícias da nossa região. E é isso, quando você tem acesso ao conhecimento ali, em loco, a mudança no ser é muito grande. O turismo tem esse poder. O turismo tem o poder de apresentar novas páginas e ampliar os horizontes do visitante. Que lindo, né? Aquela cidade que você vai para sentir paz também, né? Tem alguns lugares que a gente vai e tem essa sensação. Bota na listinha aí para você conhecer. É, já está na minha listinha já. Serra da Bocanha, é um lugar maravilhoso, uma delícia. É, já está na minha listinha. O turismo tem o que para sentir energia já está. Só que eu患a